Um milidade, um militante, a favela chora o quê? Sanker! Uou! 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 Tá ali, cara, tá ali, cara Tá ali, cara, tá ali, cara Tá ali, cara Tá ali, três? Uou, 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 uou Eu, não sei se eles falam que eu sou um homem ou se sou um menino Disseram que eu sou chato igual militante, só que eu sou muito chato quando rimo Sim, pra os adversários que chamam de otário, que falam que não é meu aniversário, tudo bem Mas quando rimo, gritam parabéns, querem mais do que só Kurt Cobain Ou anda só de Mercedes-Benz, eu não tô bem, eu não tô mal Esses caras tá falando que ele não rima legal Mas não importa se é racional, ou MC que não é racional Eu sou aquele cara que olha para o corpo do MC, mas pensa no espiritual E me falaram que ser militante era chato, só que eu mantive a confiança Na verdade, quem falar que é chato é porque não entendi a minha militância Não entendi a história, não entendi o porquê Que eu tenho várias paradas na mente, dentro da alma e várias paradas que tenho a dizer Mas você não tem que escutar, você não tem que ligar pro que falam Por isso mesmo vejo comentário e hoje em dia eles não me abalam Um monte de hater chega pra falar, um monte de hater chega pra julgar Mas se eles fossem tão bons quanto falam, eles que estariam aqui no meu lugar Caralho, puxa que pariu Mano, os dois MC amassaram muito, mas a gente vai botar alto e pão só, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Young e Black Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas da Maria Maria, 1 a 0 e tudo que vai Começou? Vamo aí, a cara O albino tá bonito demais Ó amiga, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, ó amigo Inteliente e estresse Depois do primeiro passo não tem mais porque voltar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Entrei nisso de cabeça, o intuito é vencer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Realmente, o intuito sempre vai ser vencer Mas pra isso, primeiro você aprende a perder Eu vi várias vezes, achei que ia aprender a viver Só que eu não posso fazer isso se eu não aprender a morrer Por isso mesmo, que eu renasço dessa cinza, cê sabe E nada me ataca, eu que faço ataque Prepara pro combate, que isso é xadrez, é checkmate Não funciona que não tem o impasse, mas o tempo não acaba Eu continuo, sabe que se é a rima nisso aqui eu não recuo Que é rua, permaneço com essa que é a cultura A cultura nunca é só minha, porque ela é minha e sua Ela é minha e sua, sei que eu não sou o sub Mas tá tudo bem, eu sei que eu não peço um sub Sabe por que que eu não sou sub Eu morri como um sub zero e renasci como um noob Eu sou aquele cara que cê pensou que fez um mortal combate Sei que ele recriou, tudo bem Eu vou te explicar, já perdi pra cara Ele eu tava no banco, chegou minha hora de jogar Acho que eu voltei pra copa, eu sei que eu posso Eu sei que o nacional é do bigão, é que cê é nosso Eu vou correr por isso, mas tá do bem Porque eu corri por mim, mas também corro por você Como essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão, barulhos é o caldeirão Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Se mata e caralho essa porrada é o caldeirão Rimas em três, dois, um Tá tudo bem, Young Black agora chega rimando Maria é uma estrela, eu sigo improvisando Mas tá tudo bem, agora eu vou rimando Isso não é choque de estrela, a supernova chegando Na verdade a hipnorva não aparta Tem três maria no seu, se eu morro eu viro a quarta Por isso mesmo, que eu continuo nesse brilho Né trilho, mas nada vai ao fusca brilho Mas tudo bem, eu sei que eleva a autoestima Os caralho me olham no Instagram Maria eu arrastei pra cima Tá tudo bem, cê tá ligado no papel Eu vou lembrar da Maria só quando eu olhar pro céu Cê arrastou pra cima, só que aqui você é cabaço Porque nessa batalha eu vou te arrastar pra baixo Cê sabe que funciona, que esse é o intuito Mas na verdade cê fará no chão que eu nem discuto Ah, me arrastar pra baixo, tudo bem Cê é cuzão, não importa porque Eu já tava lá no chão Tá tudo bem, cê sabe não sai Eu já tava no chão Não é trupica, não cai Trupica, não cai, capota, mas não breca Por isso mesmo que eu chego, que a rima interessa Só que parceiro, eu chego pra interpretar Eu também tava no chão, mas resolvi aprender a levantar Aprendeu a levantar porque eu estendi a mão Não esquece que cê travou na sua adquição Cê sabe mano que eu vou te explicar Se é pra tombar, ser tão bom que aconteceu Karol com K Né Karol com K, o rap caminha Você não estendeu mão porque eu me levantei sozinha Sinceramente cê sabe que é pra entreter Quando eu tava no fundo do poço, parceiro Cadê você? Entende, entende Aê, cês ouviram as rimas monstras, pesadas E aê, por ordem de rima, voto consciente Muito barulho pra quem gostou das rimas do Young Black Diferentemente, Guarulhos Barulhos, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da Maria Evidente, Maria, próxima fase, certo? Pode ser Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Young Black Só uma mãozinha, certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Uma do Falzinha ali, ó É isso, Falzinha, ó Levanta uma mão e segura pra Maria aí, Caldeirão Numa humildade, marchinha, no visual, né? Marchinha Tamo junto, Young Black é mãos no... Tchau 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 Tchau